Um motorista perdeu o controle do carro e se acidentou na avenida Fernandes Lima. O Williams Tavares tem as informações e a gente vai com ele agora. Bom dia, Williams, mais uma vez pra você. Bom dia, Douglas. Bom dia pra quem tá acompanhando ao Balanço Geral. Na manhã desta quinta-feira, um acidente foi registrado na avenida Fernandes Lima. O condutor desse carro acabou perdendo o controle e o carro bateu nessa árvore aqui mais à frente. Nós conseguimos observar neste momento que principalmente a parte frontal do carro ficou muito danificada. O impacto aconteceu nessa árvore que tá sendo mostrada pelo nosso companheiro Adel. A gente observa mais à frente que tem uma viatura da SMTT. Segundo as informações que nós apuramos no local, o condutor desse veículo, um homem de 30 anos, teria passado a noite toda trabalhando. Ele trabalha com eventos, estaria fazendo a desmontagem de um palco aqui num shopping da capital e seguia no sentido parte alta quando foi registrado esse acidente. De acordo com a SMTT, a pessoa que se acidentou estava sozinha no carro quando isso aconteceu. Nós observamos que o trânsito consegue, apesar do acidente, o trânsito consegue fluir para quem vai no sentido parte alta. Apenas uma faixa nesse trecho está sendo utilizada, a faixa azul. Porque essa outra parte aqui está interditada para que todos os procedimentos técnicos sejam feitos neste momento. Outras informações que colhemos no local dão conta de que a vítima foi socorrida ao Hospital Geral do Estado. O SAMU foi chamado a essa ocorrência e ela não se feriu gravemente. Apesar de observarmos que foi uma forte pancada, mas ele não sofreu ferimentos graves. Os procedimentos foram iniciados aqui na Avenida Fernandes Lima, em frente ao Ibama, e a vítima foi socorrida para outros atendimentos no Hospital Geral do Estado. Acidente que foi registrado há pouco tempo aqui na Avenida Fernandes Lima. O condutor está com vida e foi socorrido para receber um atendimento mais específico no Hospital Geral do Estado. Ainda não se tem previsão para que essas vias do outro lado, para quem vai no sentido parte alta, sejam liberadas. A SMTT continua no local para orientar os condutores que precisam passar por esse trecho. Eu volto com você, Douglas. Valeu, William, muito obrigado. Gente, a pancada foi forte, né? Olha só a pancada, olha como é que está o estádio da frente desse carro aí. Uma pancada forte. Ainda bem, né, o William se falou, o motorista foi socorrido, está bem, né, na medida do possível, né, está com vida e foi levado aí para o Hospital Geral do Estado, né. Pronta a recuperação para ele, tem o prejuízo, claro, ninguém merece começar uma tendo prejuízo desse, mas assim, ele está bem dentro, né, do possível e foi levado aí pelo resgate para o Hospital Geral do Estado. Boa e pronta a recuperação para ele. Boa e pronta a recuperação para o Hospital Geral do Estado.